O que é que tu quer? O que é que tu quer? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Tá muito aqui. Quer mamar? Então vai lá no berço, mamar, vai. Vai lá no berço, mamar, vai. Vai. Então, dita. Dita aqui pra mamar, dita. Dá aqui pra mim, dá? Dá uma mamada. Dá. Dá um. Tchau. Obrigado.